As obras de ampliação do canal do Panamá estão em risco. O consórcio que está a efetuar o alargamento ameaça suspender os trabalhos se a autoridade do canal não se responsabilizar por 1,2 mil milhões de euros de custos adicionais no espaço de 21 dias. Quatro empresas de Espanha, Itália, Bélgica e Panamá ganharam o concurso para projetar e construir um terceiro grupo de eclusas no canal com uma oferta de 2,3 mil milhões de euros em 2009. O administrador do canal diz que vai continuar a pedir às empresas que respeitem o contrato que aceitaram e assinaram. Mas o consórcio diz que os custos extra resultaram de circunstâncias imprevisíveis.